Oi pessoal, me chamo Aráclito e retornando aqui com os vídeos sobre a clínica yunguiana. Hoje nós vamos falar sobre a projeção e a retirada de projeção, porque isso é algo muito comum e muito importante para a clínica. Eu vou me basear nesse livro da Marisa Von Franz, se chama Reflexos da Alma, da editora Kultricks. Infelizmente ele está esgotado, é um livro que eu considero fundamental. Mas o que é a projeção? Yungu vai definir projeção como um fenômeno inconsciente e automático em que o sujeito vai encontrar no objeto e entender como sendo pertencente ao objeto e não a ele um conteúdo subjetivo. E diferente do erro normal, porque você pode ter concepções erróneas sobre um sujeito, um objeto ou uma determinada situação, mas basta alguém lhe dar mais informações e conversar com você e corrigir isso para que as coisas fiquem tranquilas. Mas no caso de uma projeção, a pessoa que é vítima da projeção, porque não é o sujeito que projeta, há um complexo que vai projetar essa imagem no objeto, ela vai se defender contra qualquer tipo de correção e vai, caso aceite essa correção, ter uma depressão por aceitar que o objeto não é da maneira como ele acreditava que ele fosse. Porque essa energia, essa libido investida no objeto não retorna de imediato ao sujeito, ela é simplesmente cortada. E é muito importante salientar que, de novo, isso é algo fundamental na clínica. Porque essas concepções erróneas devem ser combatidas na clínica, segundo o Marius Van Franz. E é importante descobrir qual é a origem dessas ideias loucas que impedem que você tenha um contato de uma maneira não pré-concebida com o objeto. Então esses complexos de ideias loucas, entre aspas, como ela usa, são de fundamental importância para que você consiga entender o que está se passando com aquela pessoa que está ali na clínica. É muito importante salientar que o objeto, a colar-se nele em uma projeção, ele vai ser entendido como uma imagem ou símbolo. Ou seja, ele vai ser um objeto tanto interno quanto externo. Logo, ele adquire um poder mágico sobre o sujeito. Ele adquire um poder compulsivo. Uma das acepções de mágico para Jung é compulsivo ou psíquico. Tudo aquilo que o primitivo entendia como mágico, nós entendemos hoje como psíquico. Porque justamente adquire esse caráter compulsivo. Ou seja, de algo que lhe acontece, lhe acomete e que você não controla. Você é mais vítima do que seu criador. Então o que é que ocorre? Você vai ter uma das coisas que mais vai se projetar, e o Freud já sabia disso, são as imagens parentais. Ah, é importante salientar que o termo projeção é oriundo da psicanálise do Freud. Mas, como Jung possui uma concepção própria e inovadora de inconsciente, o conceito de projeção vai adquirir também um novo significado. Diferente daquilo que é o significado para o Freud. Então em Freud projeção é uma coisa, e em Jung é uma outra coisa completamente diferente daquilo que é a projeção para Freud. Isso é extremamente importante que fique abundantemente claro. Essas imagens parentais, essas impressões que a criança tem sobre os pais, sejam elas corretas ou errôneas, verdadeiras ou equivocadas, vão exercer uma duradoura influência sobre ele. E é frequente que essa criança tenha impressões negativas dos pais, que vão se projetar em pessoas mais velhas, impedindo um contato não preconcebido com essas pessoas. É o que Jung fala no Ion, que se você não lida com sua própria sombra, o mundo se torna um construto subjetivo, porém desconhecido. O que acontece? A Malice von Franz vai usar o exemplo de alguém que teve um pai que ela considera autoritário. Logo, ao lidar com pessoas mais velhas, ela vai ter uma tendência a projetar essa imagem de autoritarismo nessa pessoa. Porém, essa imagem é ser um complexo de qualidades que pertence à própria pessoa, e não aos objetos. E de maneira imperceptível, ou seja, inconsciente, ela se comporta de maneira autoritária, mas entende que os outros é que são autoritários, e não ela mesma. E para que essa projeção cole, é preciso um gancho projetivo. Você não vai projetar autoritarismo, é um pobre coitado, sem nenhuma autoafirmação. Mas basta um pouquinho de autoafirmação para que a projeção cole nisso que Jung chamava de gancho projetivo. Obviamente, não são só as qualidades negativas que são projetadas. As qualidades positivas também, em que você pode colocar o objeto em um patamar absurdo de adoração, que nenhum ser humano é capaz de sustentar por um longo tempo. Além disso, a projeção tem um caráter também de contexto, situacional. Para alguém que está fora, é muito fácil perceber que se trata de uma projeção. Mas para quem está enredado no aspecto projetivo, não é. Inclusive, o Marilson von Franz e o Jung fazem uma distinção entre projeção e identidade. Enquanto eu estou convencido de que aquela qualidade realmente pertence ao objeto, eu estou em um estado de identidade. Há uma inconsciência entre sujeito e objeto. Há uma identidade inconsciente entre sujeito e objeto. Quando essa inconsciência e a falta desse conteúdo subjetivo na consciência, que se encontra no objeto, transformando ele em um símbolo ou imagem psíquica, começam a atrapalhar a adaptação, aí você começa a falar em projeção. Ou quando o próprio comportamento do objeto passa a não mais corresponder com aquele conteúdo projetado. E aí você começa a se questionar. Mas, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. E aí sim se pode falar tecnicamente em projeção ou em termos do contexto, do ponto de vista. Mas é muito frequente que tanto a Marilson von Franz quanto o Jung utilizam em projeção e identidade arcaica quase como sinônimos. Mas eles mesmos frisam que há uma distinção técnica. E aí como se dá essa retirada de projeção e posterior integração desse conteúdo, que é o dado mais crucial? Segundo Marilson von Franz, vai se dar em cinco estágios. E ela vai usar um exemplo utilizado pelo Jung, de um soldado nigeriano, que desertou das tropas francesas, eu acho, porque uma árvore o tinha chamado. E ele disse que todas as pessoas com o nome daquela árvore ouviam a voz da árvore em determinado momento. Veja que nesse momento você tem uma identidade. A árvore e a voz são a mesma coisa. São uma só e a mesma coisa. O segundo momento seria uma distinção. Seria entender que há um conteúdo espiritual que habita a árvore, mas que não é igual à árvore. Um Deus, um demônio, um espírito, um ancestral, qualquer coisa. Um terceiro momento da retirada de projeção seria a distinção moral. Trata-se de um espírito bom ou de um espírito mal? Um quarto momento, você vai entender aquilo como ilusório. Seria como se fosse uma fase iluminista. Não, isso é tudo superstição, isso não existe, não tem espírito nenhum. E por fim, o entendimento de que aquilo que eu ouvi da árvore tratava-se de um conteúdo psíquico. Ou seja, é psicológico. E nesse momento a distinção moral se torna crucial. É algo bom ou é algo ruim que está projetado? É algo que ajuda na adaptação ou que não ajuda? É algo que diz respeito à espontaneidade do si mesmo? Ou é um aspecto compulsivo da psico-objetiva que se manifesta como sintoma? E aí, quando você tem finalmente a possibilidade da integração disso, é porque algumas vezes dizer que algo é psíquico leva a um desvalor. E é preciso entender que o psico-objetivo é o mais importante e estabelecer um relacionamento com isso. Quando você consegue perceber isso, você vai ter a possibilidade de integração daquele conteúdo. Logo passa a fazer parte de você, ou seja, do seu complexo do eu conscientemente. E você vê essa coisa da retirada da projeção muito frequentemente. Especialmente em homens, porque a ânima é um grande fator de projeção. Então aquela menina, que era a pessoa mais fundamental e mais fantástica da vida dele, de repente, em determinado momento, ela precisa passar por um desvalor absurdo. E ela já não vai mais nada, não sei o que, sempre me enganou e tal, e tal. E você fica observando que você tem todo isso... De novo, de novo, de novo isso acontecendo. É muito interessante. Inclusive a depressão que se sente depois, porque essa energia psíquica é simplesmente cortada. A não ser que haja uma compreensão disso como psíquico, ou seja, como psicológico, como pertencente ao próprio sujeito e uma integração, você vai só ter essa depressão. Porque essa libido é cortada. E o poder mágico dessa pessoa, especialmente se for uma projeção positiva ou mesmo negativa, ele também é cortado. E a vida se torna menos mágica. O mundo se torna menos cheio de sentido e significado. Porque nesse momento, você vai ter uma sensação como de uma criança. De que o mundo está repleto de sentimentos, significado e sentido. E se perde quando há essa retirada de projeção. Mesmo quando há uma integração, o que se estabelece é um novo nível de identidade em que agora a consciência tem uma base mais ampla, tornou-se mais extensiva. A Barbara Hanna, num dos livros dela, não me recordo qual agora, ela até fala que... O Jung uma vez falou assim pra ela, olha, agora, você mesmo sendo uma mulher muito honesta, você sabe que você é capaz de ser desonesta. E isso lhe torna... lhe dá uma visão mais realista de você mesmo, menos romântica, mas lhe dá uma base mais ampla. Agora a sua consciência é mais ampla, porque você sabe que você também pode ser desonesta. E é exatamente isso que acontece, né? Isso tira a pessoa do determinado pedestal e a devolve ao convívio humano. Porque o principal problema do estado de identidade é que não há um eu pra se relacionar com os outros. Você vive em meio a um fluxo de acontecimentos que é indistinto de você. Em que o seu mundo subjetivo é indistinto do mundo objetivo. E que você vai viver em estado de identidade e projeção. Não reconhecendo sua própria individualidade, logo, não reconhecendo a individualidade dos outros. E isso, essa integração lhe humaniza, lhe devolve ao seio dos seres humanos. Porque agora você também é autoritário, não são só os outros. Você também pode ser desonesto, também pode ser mentiroso. Porque quando você tá nessa, você se coloca inconscientemente num patamar um pouco acima da humanidade. Não, eu não faço isso, são só os outros. Tanto é que é muito frequente com essas qualidades. Quando reconhecidas, não cause nenhum espanto ao laço social. Vale? Mas tu sempre foi assim. Agora que tá notando que tá assim? Porque como eu disse, há uma questão de contexto e ponto de vista no que concerne a identidade e projeção. Então, em termos muito gerais, é isso. Eu aconselho veementemente a leitura desse livro, Reflexo da Alma, da Marisa Van Franz. É um livro fundamental pra clínica e pro entendimento dos conceitos do Jung de maneira mais geral. Muito obrigado. Se vocês tiverem gostado, por favor, deem um joinha. Eu vou deixar linkado aqui o meu blog, que tem alguns textos que eu escrevo, o link pra versão mais antiga do meu livro, que vai sair agora de introdução ao Jung. Na Amazon, ela é bem curtinha, tem poucos conceitos discutidos, mas é bem bacana se você vai dar uma olhada, tá lá pelo preço mínimo. E é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem curtido, por favor, divulguem, falem pra mais pessoas sobre o canal. E... É nóis. Valeu.